Vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 22. João 6, 22, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 22 ao 29 apenas. Está escrito assim na Palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tibiriades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, Na verdade, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Amém. Deus abençoe a sua palavra. O tema da mensagem neste dia é O Evangelho da ação social não é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da ação social não é o verdadeiro Evangelho. Nós não vamos entrar numa doutrina, sim, herética que tem sido pregada nesses tempos, que é a introdução com sutileza do marxismo, do comunismo, nas doutrinas da igreja. Marxismo cultural, chamado marxismo cultural. Não vamos entrar nesse tema propriamente, mas numa vertente dele. Uma vertente do tema na questão social, nas ações sociais. O Evangelho não é uma ação social. O Evangelho, aliás, o Evangelho da ação social não é o verdadeiro Evangelho. Nós temos que nos ater a isso, porque existe uma certa confusão. Hoje, muitas pessoas, algumas denominações, algumas igrejas, têm achado que a atitude social, tratar a igreja como uma ONG, uma organização, que ajuda pessoas carentes, que têm necessidade, e isso é como se fosse a igreja, né? É como se fosse a igreja, isso é a igreja. É como se isso fosse a prioridade da igreja, a finalidade. Nós vamos entender isso. Ajuda ao próximo, ela é necessária. Ela é bíblica, porém, ela não é a prioridade da igreja. Nós temos que ter isso claro. O papel da igreja é outro. Uma ONG pode fazer isso e deve fazer isso com prioridade. Uma ONG. Tanto que se uma pessoa que conhece o Evangelho, faz parte da igreja, ela quiser montar uma ONG para ajudar pessoas, não é errado. Ela pode e deve fazê-lo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um outro papel, uma outra finalidade. Por isso o tema da mensagem é o Evangelho da ação social. Não é o verdadeiro Evangelho. Por que digo isso? Porque este Evangelho, que é voltado para as ações de solidariedade, de comunidade, não comunidade seria errada a palavra, mas voltado para a caridade, para o auxílio material, ele nada mais é do que um Evangelho antropocêntrico. O que é isto? É um Evangelho centrado no homem, não em Deus. A Bíblia fala que o Evangelho é o Evangelho de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho de Deus, não é o Evangelho do homem. E isso tem que ficar bem claro. Então, quando isto ocorre, como as pessoas, às vezes, tratam o Evangelho centrado no homem, não em Deus, este Evangelho não tem poder nenhum de salvar o pecador e de perdoar os seus pecados. Então, nessas passagens que nós estamos lendo aqui, nós vemos aqui, nesses textos que nós lemos aqui, no Evangelho de João, o Senhor Jesus, anteriormente, ele alimenta uma multidão de quase 5 mil homens, afora mulheres e crianças, que a Bíblia não fala, não cita nem essa expressão, porque não se contavam mulheres e crianças no censo da época, mas era mais ou menos aproximadamente 5 mil homens, que diz o texto. Afora mulheres e crianças, poderíamos assim subentender. Pessoas as quais o Senhor Jesus alimentou. O Senhor alimentou essa multidão. E essa multidão, por ver o milagre, havia um Senhor, este verdadeiramente deve ser um profeta, porque ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, deu graças por esse alimento e distribuiu a uma multidão. 5 mil pessoas, não são 5 pessoas, são muitas pessoas. E o Senhor Jesus fez um milagre, ele multiplicou pães e peixes, e alimentou, e saciou a fome daquelas pessoas, daquelas pessoas que se estavam com fome, eram pessoas que ali não tinham nada para comer. Então, poderíamos dizer que essas pessoas eram como se fossem hoje, pessoas que são pedintes, pessoas que estão numa situação de necessidade, precariedade. O Senhor os saciou, os alimentou. Nós vemos ali algo maravilhoso, o Senhor fez um milagre. Alimentou, e após ele fazer esse milagre, essas pessoas que eram ali judeus, eles estavam ali vendo esta obra, esta obra maravilhosa, clara de Deus, para a vida deles, eles queriam fazer de Jesus um rei. E o Senhor, diz a palavra, que o Senhor se apartou, o Senhor se retirou para o monte, se afastou deles, porque eles sabiam que eles queriam fazer dele um rei. E seria errado fazer do Senhor Jesus um rei, de forma alguma. Ele era e sempre foi um rei, mas não qualquer rei, o rei dos reis. Mas o reinado de Cristo não é um reinado terreno, ainda que ele governe o seu reino, não tenha fim, seja eterno, se estenda por toda a terra. O reino do Senhor se estende por todos os lugares, porque ele é Senhor absoluto, soberano sobre tudo e todos, mas o rei que eles queriam fazer era um rei que pelejasse por Israel, que governasse sobre eles e pelejasse na carne, e lutasse fisicamente contra Roma, contra o Império Romano, que prendia, que estava lá prendendo o povo de Israel. Eles estavam sob julgo, sobre a servidão do Império Romano. Então eles queriam se libertar, eles queriam sair da prisão de Roma, então queriam que o Senhor Jesus fosse esse comandante, esse rei, que pudesse conduzir-os nessa batalha e vitória para sair. O Senhor, sabendo disso, se aparta deles, porque o reino do Senhor é muito maior do que isso. O reino do Senhor Jesus excede todo o entendimento, o terreno das pessoas, pelo menos daquele povo, daqueles judeus que assim pensavam. O que Jesus veio como rei e governante é para libertar não somente aqueles judeus, mas toda a humanidade que ouve a sua palavra do poder do pecado. Não existe maior prisão para um ser humano do que ele, este homem, esta mulher, está cativo no pecado. É a maior prisão que o ser humano pode experimentar. Um homem, ele pode ser livre, aparentemente se achar livre, poder andar por vários lugares, comer o que quiser, beber o que quiser, viajar, passear e ainda assim ser preso, ser dominado pelo pecado. E um homem, no entanto, uma outra pessoa pode estar presa no cárcere, até mesmo injustamente presa lá numa prisão, numa masmorra, num lugar fétido, aonde não tenha um saneamento básico, legítimo, decente, não tenha uma comida boa, não tenha o sol para entrar, mas ainda assim, esta pessoa pode estar livre do pecado. Se ela tiver tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque a verdadeira prisão que o ser humano experimenta era espiritual e ela advém do pecado que a morre. Então aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele sacia essa multidão e como essa multidão queria fazer o rei, mas rei de uma forma errada, diferente, terrena, ele é um rei sobre todos os seis, o reinado dele é espiritual e não tem fim, mas ele se aparta. E diz a Escritura que o Senhor Jesus, os discípulos, quando o Senhor Jesus sopra o monte e se aparta do povo que ele alimentou, os discípulos entram no barco e vão para a região de Cafarnaum. Mas o Senhor Jesus, o que acontece? Ele também, ele vai para a região de Cafarnaum. Só que é tão maravilhoso que o Senhor Jesus, ele não vai no barco, ele vai andando por sobre as águas. Mais um milagre maravilhoso do nosso Salvador, ele vai pelas águas e encontra os discípulos e os discípulos estavam passando uma situação difícil ao navegar, porque a Bíblia diz que o vento estava batendo forte sobre as águas e eles estavam com dificuldade na navegação. Não sabemos se era, possivelmente fosse alguma tempestade que estivesse a açoitar o barco, mas a Bíblia diz que os discípulos viram o Senhor vindo sobre as águas ao encontro deles. Eles temeram, mas o Senhor entra no barco, recebe e se faz assim a bonança e eles conseguem chegar ao outro lado. Eles conseguem chegar com o Senhor Jesus ao outro lado da Cafarnaum. Mas o que acontece a partir do versículo 22 aqui? Vamos ler novamente. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado em Tibiriatis, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, aqui nós vemos o quê? E aquela multidão, ela não viu que o Senhor estava ali nem os discípulos. E que eles decidiram, então, vamos atrás. Vamos atrás de Jesus. E eles foram atrás. Eles foram atrás do Salvador, foram atrás do Senhor Jesus e foram buscá-los. É algo tremendo que nós vemos aqui, é que mesmo as pessoas buscando a Cristo com motivação errada, elas ainda assim conseguem encontrá-lo. Mesmo com motivação errada. Não com os meios errados, mas com a motivação errada. Quando uma pessoa vem a Cristo, mesmo com a motivação errada, ela vem e como é que ela ouve acerca de Cristo? Ela ouve através do Evangelho. Então, ela ouve a Cristo. Mesmo que ela vá a Cristo com a motivação errada, ela vai a Cristo precisando de uma bênção, ela quer uma bênção material, ela quer uma cura, ela quer algo que provenha, que seja errôneo, ela vai a Cristo, mas ela vai ouvir o Evangelho de Cristo. O que acontece aqui é que aquela multidão, ela foi até a Cristo, ela foi buscar. porém com a motivação errada, mas foi. Isso não quer dizer que eles estavam certos com a motivação correta, mas foram a Cristo. Por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador, ele é misericordioso, ele é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo. A Bíblia diz em Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, que o Senhor é longânimo, esperando que todos se arrependam e não que pereçam. E nós vamos ver também que o Senhor faz uma correção nisto. Na vida daquela multidão, daqueles judeus que foram alimentados por ele. Isso é algo tremendo. E também uma coisa aqui que nós devemos ver, que muitos se confundem. nenhuma ação social vai resultar em um benefício espiritual. Nenhuma ação social resultará em um benefício espiritual para o pecador. Nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver aquilo que a palavra nos ensina, o que ela nos mostra. É errado ajudar? A Bíblia não. A Bíblia fala para nós fazermos o bem. O apóstolo Paulo fala para fazer o bem. Bem a todos. Nós temos que fazer o bem. Mas qual é a diferença de uma pessoa que conhece a Cristo, já é salvo, ela fazer o bem? Uma pessoa que não conhece a Cristo não tem discernimento. É necessário que se faça o bem com discernimento. Porque senão, o que acontece? Nós poderemos fazer com que aquele alimento dado àquela pessoa apenas venha a trazer como está, como eu coloquei aqui. aquele alimento para aquela pessoa servirá apenas para a sua própria condenação. Aquela ajuda para aquela pessoa se for dada sem discernimento será dada para a sua própria condenação. Isto é que nós temos que entender. Deve-se fazer o bem a todos. Sim, se uma pessoa chega até você com uma necessidade e precisão e você tem o poder de fazê-lo, você o faz. quando há uma necessidade. Mas, às vezes, aquela pessoa pode voltar novamente com uma precisão e não ser necessariamente uma precisão. Ela precisa de outra coisa. Ela precisa, na verdade, de ouvir o Evangelho para que ela possa sair daquela condição em que ela está maniatada, ela está presa. porque muitas das necessidades humanas, às vezes, na maioria das vezes, são necessidades por causa do pecado. Então, há pessoas gozando de saúde, de muita saúde, e elas não querem começar de baixo, não têm humildade, não buscam ter uma humildade porque não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, então elas não querem começar de baixo, não querem começar se esforçando para que depois elas possam galgar, possam ser levadas a patamares maiores. A Bíblia diz que sempre haverá pobres na face da terra. O Senhor declarou na Sua Palavra. Então, sempre haverá classes sociais diferentes, mas o estado de miséria, de desamparo social ou familiar que se encontre dentro da sociedade, pessoas que não têm condições, essas questões, muitas das vezes, são questões advindas do pecado. Por exemplo, você pega um morador de rua, em situação de rua, marginalizado, a margem da sociedade, um pedinte, se instalar as drogas, a bebida, o que é isso? Nada mais do que o pecado. A pessoa bebe, se droga, isso é pecado. E se ela permanece nesta condição, ela continua em pecado, continua em desagrada de Deus. Ela não é uma vítima vítima da sociedade, ela é uma vítima do seu próprio pecado que vive numa sociedade pecaminosa. Então, ela não é uma vítima, coitadinho, não, ela é uma vítima do seu próprio pecado. Ela precisa de um auxílio, de uma ajuda? Precisa! Mas ela precisa de um auxílio, de uma ajuda espiritual e não propriamente social. Você pode alimentar uma vida que está com fome e esta vida ser alimentada e ela ainda assim morrer condenada em seus pecados. Então, a questão é que aqui nós vamos vendo que o papel da igreja do Senhor Jesus e o que o Senhor Jesus fez, nós vamos ver isso aqui, primeiramente, o papel da igreja daqueles que são salvos pela graça do Senhor Jesus que já se arrependeram dos seus pecados, creram nele, ouviram a sua palavra de forma correta, creram e assim andam em obediência. O papel da igreja primeiramente é pregar, é anunciar o Evangelho que resgata o pecador da sua condição caída, da sua mortandade pelo seu pecado e que carece de ser liberto, sim, dessas cadenas amarras que o pecado produz, coloca sobre ele e sobre ela. E não propriamente de uma roupa, de uma comida, não propriamente de um abrigo, ainda que essas coisas possam e devam ser feitas. Porque fazer o bem é o dever. Mas isso não salvará o pecador. Isso não trará porque a finalidade da igreja e a sua prioridade é levar o nome do Senhor, a pessoa dele, o Evangelho do Senhor por toda a terra. Porque é isto que o ser humano precisa. Um ser humano pode ser curado por Deus de uma enfermidade, mas se ele morre depois, ele morrerá condenado no seu pecado. Um ser humano pode receber uma porta de emprego aberta, mas depois se ele morre, morre condenado no pecado. Ele pode receber uma casa, pode receber uma herança, ele pode receber qualquer benesse terrena, mas se ele morre sem salvação, ele morre condenado em seus pecados. como o Senhor Jesus declarou, certa feita no seu Evangelho, o que aproveitaria, o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale ganhar todos os benefícios desta vida e morrer condenado no pecado e ir para o inferno? O que adiantou? O que adiantou estar bem? E muitas pessoas gostam de estar bem consigo mesmas, mas não querem estar bem com Deus. Então a paz que o ser humano deve buscar não é a paz interior, a paz consigo mesmo, mas ter paz com Deus. E a Bíblia diz que nós temos paz com Deus mediante a justificação pela fé no Filho de Deus. Quando nós somos justificados, somos absorvidos dos nossos pecados, Deus nos torna justos por meio do sangue e do sacrifício do seu Filho. E isso quando um pecador, uma pecadora crê no Filho de Deus, verdadeiramente crê no Senhor Jesus. Não é crer, não é crer por crer, é crer no Filho de Deus para obedecer e viver de acordo com a sua palavra e vontade. Não é uma fé vã e vazia, é uma fé consistente, dada por Deus para a salvação. O versículo de número 25 diz assim, e achando aquelas pessoas encontraram Jesus, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui, terrimou. Mas aqui o que acontece? Possivelmente essas pessoas, aliás, possivelmente Jesus estava numa sinagoga, pois geralmente Jesus sempre estava ensinando e pregando nas sinagogas daquela região. Possivelmente eles encontraram o Senhor pregando numa sinagoga. e é tão interessante que eles chegam de uma forma honrosa, respeitosa, Rabi, essa palavra Rabi quer dizer mestre, então eles chegavam e diziam, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Quando o Senhor chegou? Na verdade eles deveriam até falar, como o Senhor chegou aqui, mestre? Quando? Como? Como o Senhor chegou? Tinha um barquinho faltando lá e os seus discípulos entraram no barco mas tinha um outro faltando como? Quer dizer, ele chegou lá de uma forma milagrosa. Mas o que é interessante aqui, no nosso alientarmos aqui, que a ação social que Cristo, veja bem, Cristo sempre se preocupou com as almas, sempre, mesmo com aquelas que se perdem, porque ele é misericordioso deles. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, quando ele fez o milagre e se ele não se preocupasse, ele não teria feito o milagre, mas ele fez o milagre com um motivo maior, ele saciou a fome daquela multidão, ele deu a eles o que comer, ele supriu a necessidade deles, porém, o que Jesus fez, o milagre que ele fez foi para testificar a sua deidade, a sua divindade, para mostrar que ele era o Messias e é o Messias que veio. É para isso que Jesus fez e faz milagres para mostrar que ele é o Deus único e verdadeiro que veio salvar o pecador. Nós vamos entender mais um pouco, mais acerca dessa questão. Aqui no versículo de número 26, Jesus responde, depois que eles perguntam, encontraram possivelmente Jesus numa sinagoga, eles falam, Rabi, quando chegaste aqui, Jesus responde no versículo 26, e Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Olha que coisa, é aqui que é a questão. Aqui começa o Senhor corrigir a motivação das pessoas que vão a Ele por motivações erradas, por intenções erradas. Vão a Cristo porque querem uma bênção. e a comida aqui que eles comeram, que foram saciados, essa comida representa riquezas, honras, status e os prazeres mundanos. Representam todas essas coisas que as pessoas muitas vezes vão atrás de Deus, vão atrás de Cristo, o Senhor, pedindo essas coisas como se o Senhor fosse um Papai Noel, como se Ele fosse aquele velhinho do final do ano do Barbarban para dar presente para todo mundo, ou como se Ele fosse um devedor dos homens. Não, Deus tem que abençoar. Muitos dizem assim, não, Deus tem que me abençoar. E fala com a mão cerrada, com os punhos cerrados. Deus tem que me abençoar. Deus tem nada. Deus é Senhor. E esta pessoa que cerra os punhos e pede com intimidação ao Deus dos Deuses, ao Senhor dos Senhores, deveria se arrepender e se humilhar diante de Deus. Porque Deus não deve nada para o homem. E tudo o que Ele faz é pela sua graça, pela sua bondade. Ele dá o sol para bons e maus e a chuva para injustos e injustos. Ele dá a todos o bem. Porém, Ele não é obrigado a dar nada. Se Ele quer, Ele dá. Se Ele não quer, Ele não dá. E se Ele dá, Ele é Deus. Se Ele não dá, Ele continua sendo Deus único e verdadeiro. e o Senhor Jesus aqui, Ele coloca claramente, vocês não me buscaram pelos sinais, vocês não me buscaram porque encheram a barriga, porque comeram, estão atrás de comida, comida, comida. E olha que interessante, Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19, apenas. Olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito desse tipo de pessoa, desse tipo de mentalidade. Filipenses 3, 18 e 19, apenas. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. É esse tipo de pessoa, de mentalidade, que Paulo, inspirado por Deus, falando a igreja de Filipos, aqui acontece na passagem dos evangelhos. Aquelas pessoas estavam com uma motivação errada, aqueles judeus estavam com uma motivação errada. Eles estavam indo atrás do Senhor pelas questões, pelas suas necessidades terrenas. E o evangelho social, ele invoca e foca na questão do homem, nas questões terrenas, materiais. E quando se fala sobre as questões espirituais, se escandaliza. Não, mas a igreja ela tem que patrocinar, ela tem que fazer uma ação social. A igreja pode fazer, deve fazer, mas essa não é a finalidade, não é a prioridade da igreja. Isso é finalidade, prioridade de uma ONG, de um lugar onde as pessoas podem ajudar aquelas pessoas em situação de risco, em situação de... Isso sim deve ser feito. Mas o papel da igreja é levar Cristo a toda criatura. E o Senhor Jesus, aqui ele corrige. Ou seja, ele falou para aqueles judeus, aquela multidão, vocês me buscaram não pelos sinais, ou seja, não porque viram milagre, porque eles estavam tão entretidos em comer pão, que eles não viram ali que o Senhor estava multiplicando, fazendo um milagre extraordinário, ou seja, mostrando para eles, olha o Deus, eu sou o Deus que dou o alimento, o suprimento a toda criatura, eles não viram que era milagre, que era Deus suprindo, da mesma forma que o Senhor, ele dá o pão para um trabalhador que trabalha e compra no mercado, porque é Deus que dá ao grão, ele faz com que a erva, o grão lá, ele cresça da terra, e o trabalhador, o agricultor, não sabe como, mas vai lá e ceifa, porque é Deus que dá chuva, dá o sol, dá todas as coisas, da mesma forma, ele fez de uma forma extraordinária, ele pegou a sua padaria celestial e abriu também a sua peixaria celestial e multiplicou pães e peixes ali, multiplicou, eles comeram, saciaram, mas eles ficaram concentrados na comida, encheram o estômago, o ventre daqueles homens, o Deus deles era o estômago, o ventre, e o Senhor Jesus diz, no versículo 27, para corrigir esta motivação ao buscá-lo, para corrigir esta motivação, ele diz assim, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, então aqui o Senhor Jesus começa o que? Corrigindo a motivação daquele judeus, daquelas pessoas, ele diz para eles assim, não é errado alguém trabalhar para o sustento do seu lar, da sua casa, mas é errado essa pessoa priorizar, priorizar a comida, a bebida, como a parte, como o fim de todas as coisas, isso é apenas uma parte, um meio de subsistência, de sobrevivência, mas não é o fim, o Senhor Jesus em Mateus 6, ele falou para não andarmos ansiosos, solistos com as coisas desta vida, com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, mas ele falou, buscai, lá em Mateus 6, entre 3, ele diz, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, buscar o reino é buscar o domínio, o governo, o senhorio de Deus sobre a nossa vida, e quando uma pessoa vai a Cristo para reconhecê-lo como seu salvador, salvador por quê? Porque ele é senhor, o salvador só salva porque ele é senhor, ele é senhor da vida, ele é o Deus que dá vida, por isso aquele que busca as coisas que perecem, perecerão, quem busca a vida vai viver, porque você busca algo que perece, você vai perecer, Jesus falou, trabalho, não trabalhar é pela comida que perece, mas pela vida e a vida eterna, então se uma pessoa busca só coisas que perecem, que são ingeridas no corpo e são lançadas no estômago para a fossa, uma pessoa que só pensa nessas coisas e isso não só em relação ao alimento propriamente de se comer, de se ingerir, de mastigar, mas acerca das coisas materiais que perecem, acerca da honra do status desse mundo que perece, acerca dos prazeres mundanos que perecem, se as pessoas forem atrás disso, os pecadores foram atrás disso, perecerão, você perecerá, mas se você buscar a vida, você terá vida, você viverá, porque Cristo tem a vida e ele é a vida eterna, devemos conhecê-lo, devemos buscá-lo com verdadeiro arrependimento e fé. Versículo 22, 29, para nós fecharmos aqui, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aquele judeu novamente faz uma pergunta ao Senhor Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Olha que coisa tremenda aqui. Eles fazem uma nova pergunta ao Senhor, é a pergunta que todos fazem a Deus, ou aqueles que servem a Deus. Bom, até uma pessoa que conhece a Cristo e fala essa pergunta. Os judeus, aqueles homens fizeram, o que faremos para executar as obras de Deus? E muitos fazem, ah, eu sou uma pessoa boa, eu dou sopão para o pessoal no frio, na madrugada, eu dou agasalho, eu faço a minha parte. Ou seja, então Deus, é como se a pessoa dissesse, eu sou tão bom quanto Deus, quanto Deus gostaria que eu fosse. Então, a pessoa acha que ela vai ser salva, ela vai alcançar a salvação, ela vai poder ter entrado no céu por aquela atitude boa, uma atitude boa, não que a pessoa seja boa, a atitude é boa, porque o Senhor Jesus falou, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. e isso ele está falando sobre o selo, o Espírito como selo, como garantia da vida eterna, por isso que no versículo anterior o Senhor Jesus diz, porque a este o Pai Deus o selou, este selo é a garantia, a preservação da vida para todo aquele que se arrepende e crê. Então, eles perguntaram, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E esse sentido da obra de Deus quer dizer as obras, as ordenanças cerimoniais da lei. Então, eles queriam fazer algo, eles achavam que de repente, bom, nós temos que fazer as obras que a lei nos manda cerimonialmente, devemos fazer aquilo, sacrificar tal para alcançarmos graça e salvação de Deus? O Senhor Jesus responde, diz, não é as obras, mas é a obra, a obra da fé. Jesus diz assim, corrigindo a motivação, todos os erros deles, não são essas obras, não são essas ações que vocês têm que fazer, mas é uma única ação. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus, a ação de Deus é esta, que criais naquele que lhe enviou. É a obra da fé. Um pecador, uma pecadora. O que Deus requer é que nós criamos, nós nos arrependamos e nós criamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse o propósito para o qual o Senhor enviou os seus discípulos após a sua ressurreição, a sua assunção, ou seja, ser levado aos céus. E nesta passagem, o Senhor Jesus, é isso que Ele requer daquela multidão. Que eles verdadeiramente creiam nele. Para crer no Senhor Jesus, você precisa se arrepender. Porque você não tem como crer sem se arrepender e nem se arrepender também sem crer. São coisas que estão atreladas. aqui Ele coloca apenas que a obra é a fé, porque a fé é que nos leva à salvação. Mas o arrependimento caminha com a fé. Primeiro, eles teriam que se arrepender, rever que a motivação deles estava errada ao buscar a Cristo. Eles estavam buscando a Cristo pelas necessidades materiais, terrenas, pelas honras do mundo, pelos prazeres mundanos. E tem que se arrepender dessas coisas. E quando o pecador, a pecadora se arrepende e crê e vai a Cristo se arrependendo verdadeiramente, pode alcançar no Salvador o perdão dos pecados e a vida eterna. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de uma pessoa que vai a Ele e busque verdadeiro arrependimento e fé para a vida eterna. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor Jesus.